Bom dia alunos, tudo bem? Nesse tutorial nós veremos como que irá funcionar o processo de avaliação da Escola Alegria de Aprender, que inicia-se nessa semana que está vindo. Então, a pedido de alguns pais e a pedido de alunos, nós estamos fazendo esse tutorial para explicar melhor e deixar bem claro como será feito o processo de avaliação. Então, o primeiro passo e a notícia mais importante é saber que só fará a avaliação os alunos que estiverem presentes nas aulas. Por quê? Eu vou explicar a maneira que irá funcionar. Vamos lá então. A nossa aula, ela se dá por esse ambiente que os alunos já estão acostumados, que é o Google Meet. Então, essa janela aqui, tá? Onde os alunos entram e nós conseguimos interagir com eles através dos conteúdos, das informações, né? E toda a didática que estamos lidando nesse período de pandemia, tá ok? Então, a nossa avaliação vai acontecer como se fosse uma sala real. Então, essa é uma sala de aula, tá? Os alunos vão entrar. Aqui eu tenho todos os nomes dos alunos. Quando eu clico em pessoas, né? Quando eu vou clicar aqui em pessoas, está toda a relação de alunos. No momento, não tem nenhum, mas quando eles estão, eu tenho toda a relação dos alunos. Então, a presença de quem vai fazer essa avaliação. Lembrando que, para fazer a avaliação, tem que estar presente na sala. O link da avaliação será mandado aqui na sala. Por isso, a importância de eles estarem aqui. Então, eu vou fazer um exemplo, tá? Essa é uma avaliação, ó. Tá vendo? Eu vou mandar um link aqui no chat, ó. Notem que o aluno vai receber lá no chat da reunião essa avaliação. Quando ele clicar, vai abrir e vai redirecionar ele até a avaliação, né? Então, essa é uma revisão simples que eu fiz com os alunos do sexto ano. E eu vou usar ela como exemplo. Então, obrigatório. A primeira coisa, né? O nome do aluno, né? Então, um exemplo aí. Ricardo Silva. Ele vai preencher o nome. Claro, o primeiro ponto. E aqui ele vai respondendo as alternativas. Tá? Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Tá? Então, o aluno vai lá. Ele vai respondendo, né? As alternativas. E ele vai respondendo, ó. Notem que é bem intuitivo. Tá? E ele consegue, então, além de responder via alternativa, ele também vai conseguir escrever, ó. Através do celular ou do computador. Tá? Lembrando que, outra informação importante. Damos preferência ao computador. Tá? Porque essas plataformas foram feitas para o computador. Consigo fazer do celular? Consegue também. Pode ocorrer um problema ou outro. Mas, nós estamos aqui para rever isso. Tá? Não tem problema. Mas, claro que se tiver computador em casa, dê preferência para o computador. Beleza, pessoal? Tanto na reunião do MIT, quanto para avaliação. Então, a parte de escrever, eu vou digitar, ó. Escreva sobre Euclides. Então, Euclides foi um grande matemático. Por exemplo. Tá? Estou só exemplificando aqui de maneira breve. Ok. Ao terminar, supomos, ó. Que eu esqueci de escrever o nome. O professor, ele não vai conseguir identificar. Então, quando você apertar enviar, ó. Já me voltou lá. Ó. Essa pergunta é obrigatória. Supomos ainda que eu esqueci de marcar alguma alternativa. Aqui não foi o caso, né. Eu marquei todas. Ele vai dar a mesma mensagem. Ok. Então, eu vou lá. Aperto em enviar. Né. Após as minhas respostas. Aperto em enviar. E pronto. Olha lá. Revisão matemática sextuana. Alegria de aprender. Sua resposta foi registrada. Ok. Muito obrigado a atenção de vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau, pessoal.